Oi corações, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e para começar eu gostaria de estar agradecendo todos os inscritos, eu estou muito feliz, sejam bem-vindos e com isso pessoal eu tive uma grande ideia, eu gostaria de estar lançando a partir de hoje o Rita Responde deixe aqui nos comentários suas perguntas, o que vocês gostariam de saber, então seu nome, sua cidade e você que não é inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe o vídeo e me sigam nas redes sociais, então pessoal sejam bem criativos porque as perguntas mais criativas eu vou estar selecionando as perguntinhas e no próximo vlog eu vou estar respondendo a todos vocês e se vocês gostaram da ideia, já deixe seu like e compartilhe os vídeos nas redes sociais, tá certo? vai ser um prazer estar interagindo com os meus inscritos aqui do canal então, terminando esse vídeo, já deixe suas perguntinhas, tá certo? então pessoal, obrigada pelo carinho mais uma vez e até o próximo vídeo um beijo, tchau!